Olá, amigos. Boa noite a todos, amigos da Rede Amigo Espírita. Estamos iniciando hoje um estudo muito especial, que é o estudo das parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. E é uma emoção muito grande, porque nós já fizemos esse estudo e nós retornamos com ele nesse momento de pandemia. E hoje, para dar o pontapé inicial nesse estudo, que visa trabalhar todas as parábolas, que visa esmiuçar, dar detalhes, a gente tem um amigo muito querido, que disponibilizou o tempo dele, na correria do tempo dele, e está aqui conosco, nosso querido Haroldo. Boa noite. Boa noite, Rafa. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Haroldo? Boa noite a todos que nos acompanham aí, da Rede Amigo Espírita. E estamos aqui fazendo uma programação, viu? A gente vai fazer o estudo das parábolas, um contexto, um bate-pronto, um bate-papo bem interessante sobre as parábolas, e depois, todo mundo janta, toma um café e vai para o Instagram do Haroldo, porque ele vai fazer o Instagram, vai trabalhar, então, estão todos convidados, né? Para as nove horas, estarem lá no Instagram do Haroldo também. Então, curta lá a página do Haroldo, curtam a Rede Amigo Espírita e nos ajudem a divulgar, né? Esse estudo, né? Que é muito importante para nós. Então, Haroldo, meu amigo, eu estou aqui com dois livros muito bacanas. Então, se você os reconhece, serão utilizados como base de muitos estudos. Você poderia falar um pouquinho sobre eles? Principalmente o parábolas, né? É, e o verbo se fez parábola, foi a instituição lá, Jardim da Rio de Janeiro, estava passando por uma dificuldade, eles viram, se a gente podia disponibilizar, na forma de livro, umas palestras que a gente tinha feito. Então, nós reunimos algumas palestras, elas foram transcritas, e aí, depois, a gente acabou transformando num livro e nasceu e o verbo se fez parábola. Todos os direitos autorais foram doados lá para o Jardim das Oliveiras, né? E o projeto esse aí do Gênesis é o estudo que a gente faz no Instituto Ser, o estudo do Velho Testamento, no caso, especificamente, o estudo do livro Gênesis de Moisés. Macano. O pessoal transcreveu também esse parque desse estudo, né? Que foi um estudo grande, foram mais de 100 episódios. Então, uma parte... E uma parte está nesse livro aí, e virão outros volumes. O pessoal está trabalhando, está transcrevendo... Quem quiser ajudar o Jardim das Oliveiras, esse livro aqui eu li muito bacana, porque são as transcrições que a gente já está acostumado... É, palestras... A ver, e é muito bacana. Quem quiser esse livro aqui... Eu já coloquei o link aí embaixo, então... Vamos juntos, né? Então, oportunidade aí de adquirir o livro por um preço bacana, e também ajudar uma causa importante que eu já vi. E agora, mais do que nunca, né? As instituições estão precisando muito. Alberto parou de fazer as palestras, acaba que o retorno dos livros ajudava a manter o Jardim das Oliveiras. Demais. Mas é isso. Então, são livros importantes, né? São livros interessantes. Se você é de casa, que quiser adquirir, vai ajudar o Jardim das Oliveiras. E também, com o Gênesis, ajuda também o Instituto Ser. E uma partezinha vai ser destinada aqui à Rede Amigo Espírita também, que é uma parceria que o Ricardo da Candeia nos propôs. Então, Haroldo, como o nosso tempo é um pouco curto, vamos bater um papo sobre parábolas? Vamos, vamos. Haroldo, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, eu não vou ficar igual o Faustão, não, viu? Não, mas o papo é gostoso. Estou usando o seu livro, Novo Testamento, sua tradução. Sei que você levou três anos para fazer, foi um trabalho árduo, né? Para você desenvolver. E no capítulo 4 de Marcos, assim como é no 13 de Mateus, eles falam de discursos em parábolas, né? Você tratou o capítulo 4 de Mateus. E lá no capítulo 4, 33, está escrito, E com muitas dessas parábolas, falava-lhes a palavra conforme podiam ouvir. Sem parábola, não lhes falava. E, em particular, explicava tudo para os próprios discípulos. Por que eu estou lendo isso, Haroldo? Porque muitos se pegam, ficam talvez num esforço infrutífero de descobrir quantas parábolas de Jesus existem. Só que eu tenho algumas aqui, e Amélia Rodrigues, o próprio Emmanuel fala uma diversidade de parábolas, né? Mas nem que você perceba essa questão do número de parábolas e da quantidade, né? Como é que o Cristo utilizava essas parábolas para se comunicar? É, está lá o João Evangelista nos fala sobre isso. Se fosse escrever tudo o que Jesus disse e tudo o que Jesus fez, ele diz assim, penso que nem toda a Terra caberiam os livros, não seria suficiente para caber todos os livros. Então, a gente precisa ter essa ideia de que durante três anos, todos os dias, Jesus estava encontrando pessoas, estava encontrando a multidão e falando e conversando. Então, duas coisas que nós precisamos perder a ilusão é de achar que Jesus só falou o que está descrito nos Evangelhos. Esse é o primeiro ponto. Os quatro Evangelhos, eles têm um registro aí talvez de 0,00001% do que Jesus falou. Outra coisa, muitas coisas Jesus repetia várias vezes, várias vezes. Então, a parábola do semeador deve ter contado umas mil vezes. foi muito repetido, várias vezes, várias vezes. Então, ele ia em um povoado, ia em uma aldeia, encontrava um outro público, repetia aquelas parábolas, falava. E, no particular, com os apóstolos, ele batia um papo, ele conversava. No particular, era a conversa íntima, a conversa aberta, franca. Então, nós não podemos imaginar que Jesus conversava com a mesma abertura, com a mesma intimidade, com um estranho do que com Simão Pedro, dentro da casa de Simão Pedro. Não é assim. E, é exatamente a nossa vida. O que tem de diferente? Não tem a mesma coisa. você é chamado para falar em um grupo, em uma cidade. Você vai lá, prepara uma palestra, faz uma fala em público. Mas, quando você está ali na casa dos amigos, jantando, se preparando para recolher, você está batendo um papo ali. É totalmente diferente o jeito de falar do que foi a palestra. Não tem como ser diferente. você está dentro de casa conversando com um familiar e você fala de uma maneira totalmente diferente do que você fala na rua, na padaria, comprando um pão. Então, a gente precisa trazer essa realidade para o estudo do Evangelho. Senão, a gente cria uma fantasia. Acha que Jesus estava 24 horas por dia fazendo palestra. Verdade. É verdade, Haroldo. E eu tenho aqui o livro Vivendo com Jesus de Amélia Rodrigues que aqui ela pegou, fisgou uma parábola que não está no Novo Testamento. E olha que interessante. O reino dos céus, isso foi dito por Jesus segundo o espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo. O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear e que experimentou a rudeza da terra vencendo-a pelo trabalho a canícula causticante, superando-a e colocou as suas sementes no colo amigo do solo, cuidando-a através da irrigação, resguardando-a de pragas e mau tempo. Quando ressurgiu em débil plântula de esperança até que se transformou em vida exuberante, a ornar flores e frutos oferecendo sombra e apoio. Assim sucede com todo aquele que espera a colheita da felicidade, sendo convidado a plantar antes e atender a sua seara. parábola parábola grande, né? É, verdade, verdade. Quer dizer, as parábolas estão por aí, tem algumas do Emmanuel, eu tenho vontade até de fazer um estudo aprofundado para a gente ver que ponto que Emmanuel utiliza de fato, né, parábolas, não apenas analogias. É. E, pô, toda a obra. Haroldo, eu cometi uma loucura aqui com o seu Novo Testamento e eu contei, eu acho que só pessoas não muito lúcidas fariam isso. Eu contei todos os versículos do Novo Testamento que você traduziu e separei por porcentagem quantos deles se referem a parábolas. Olha que bacana, que bacana. Olha que loucura. Por quê? Me chama a atenção que Lucas tem 17% do seu livro evangélico formado por parábolas. É o maior parabólico de todos. Depois, Mateus, 15%. Depois, Marcos, 12%. E João Evangelista com uma parábola. Quer dizer, ele só conta a parábola do bom pastor. E algumas que você pode entender ou não como parábola, né? Como é que você percebe, Haroldo, essa essa presença maciça das parábolas, né? E as pessoas precisando dar mais valor a esse conteúdo do Cristo. É. A gente tem um conceito de parábola restrito, que é aquela parábola, o núcleo, né? A parábola história. Mas, no hebraico, a parábola é qualquer linguagem figurada, né? Qualquer linguagem figurada. Então, qualquer expressão que eu use, qualquer comparação, qualquer analogia, para eles, é o machal, que é a linguagem figurada. Então, se você não estiver dizendo diretamente, por exemplo, naquela manhã Jesus saiu para Galiléia. Bom, aí não. aí é uma linguagem para descrevendo. Mas, tirou isso. Se Jesus falar assim, vós sois o sal da terra, isso, para o hebreu, é parábola. É linguagem figurada. Agora, a parábola história que Jesus utiliza muito, principalmente, quando ele está ensinando a multidão, porque é uma coisa muito interessante. Nós gravamos muito a história. A história é algo muito poderoso. Quando você está em uma aula, está em uma palestra e você conta uma história, grava muito mais do que você ficar uma hora falando do conceito, porque, com a história, a pessoa se identifica. Na história, ela mexe com vários aspectos do nosso cérebro, no funcionamento do nosso cérebro, toca mais. e a história você uniformiza, porque a história, pessoas de várias culturas, de vários graus de inteligência, de vários graus de estudo, todo mundo entende. Uns vão entender mais, vão tirar mais conteúdos, outros vão entender menos, mas todo mundo entende. Uma boa história, ela faz um bom efeito em qualquer plateia. Então, a história é poderosa, é um elemento pedagógico muito poderoso. Jesus utilizava demais. Por quê? Porque ele estava falando de coisas muito abstratas. Ele estava falando de realidades muito profundas e espirituais para pessoas, como diz Emmanuel, muito materializadas, a humanidade ainda estava em uma fase muito imatura no que diz respeito às questões espirituais. Seria muito difícil para aquelas pessoas compreenderem. Para nós, hoje, já é um pouquinho difícil, imagina para eles. Faroldo, entrando nessa parte, eu resgatei aqui, isso que você está falando é muito importante, porque muita gente acha, e eu venho aqui trazer à tona nessa questão, que as obras do Chico são ficção. porque quando Jesus fala do reino dos céus, ele está se referindo às esferas espirituais, e muita gente indaga essa questão como uma ficção. Nem o próprio Chico acreditava, no entanto, que precisou ser levado em desdobramento ao mundo espiritual, embora a gente tenha diversas obras, a confirmação das colônias e tudo mais. Mas não é esse o ponto que eu gostaria de falar, porque a gente tem aqui no livro Céu e Inferno uma dificuldade muito grande que o Sanzon, que já era um espírito feliz no livro Céu e Inferno, ele era um dos dirigentes da Sociedade Espírita de Paris, muito envolvido com Kardec, ele pede para retornar logo após oito dias do seu momento de desencarnação. Então, Sanzon diz algumas coisas interessantes, porque Kardec queria conversar com alguém que tivesse o mesmo linguajar que ele. Isso, isso. E o Kardec pergunta para ele, você poderia nos falar sobre o que atingiu no instante em que abriu os olhos para a luz e o que viu? Aí vem o Sanzon e diz eu me vi cercado de numerosos e fiéis amigos, todos espíritos protetores. Não há palavras na língua humana para descrever o que eu vi aqui. Virei sempre a falar a vocês sobre alegrias, mas sem ultrapassar os limites exigidos por Deus. Vivam sábia e santamente para que com o espírito de caridade e amor eles serão preparados para impressões que nem uma das maiores poetas poderiam descrever. Saibam que a felicidade como vocês entendem é uma ficção. Olha o discurso dele. É forte, né? Forte. Ele acabou de chegar no mundo espiritual, não é, adulto? E que está entrando em contato com realidades que são... A gente pode fazer uma comparação, né? É como você pegar o seu smartphone hoje, pegar um smartphone e, em desdobramento, você ser levado para o mundo primitivo e tentar descrever esse smartphone lá para os habitantes daquele mundo primitivo. não faz sentido. Aquilo está fora da vida deles, não é? Não é? O mundo espiritual é de uma riqueza, porque as pessoas acham que o mundo espiritual é um bloco monolítico, mas não é, né? O mundo espiritual tem várias esferas de vários graus evolutivos, né? Tem esferas espirituais que são tão abstratas senão não tem condição nem de conceber. Então, é um continente a ser explorado, é como se você chegasse num novo continente. Muita coisa, né? E é difícil para compreender. Agora, você imagina Jesus há dois mil anos falando para um tipo de linguagem aramaica que você bem conhece, que é uma linguagem pobre, né? Uma linguagem difícil, né? E ele expressava em um versículo um ensinamento monstruoso, gigantesco, né? Que nós poderíamos nos falar. Mas, Haroldo, reino dos céus, como é que a gente poderia entender, né? Porque toda parábola, a maior parte delas surge a partir disso, né? Surge a partir disso. Exatamente. Então, esse é o conceito central do Evangelho. O conceito central do Evangelho é o conceito de reino de Deus ou reino dos céus. E, quando Jesus diz isso, ele está fazendo uma oposição. É como dia e noite, não é? O reino dos céus ou reino de Deus é o dia e o reino humano é a noite. Está fazendo uma oposição. Quais são as características do reino humano, do reino dos encarnados? Egoísmo, orgulho, inveja, despeito, maldade, vício, apego, vaidade. Não. esse é o reino dos homens. Esse é o reino, uma estrutura em que o ser humano comanda. e Jesus está dizendo de uma realidade de um reino onde os habitantes entregaram o comando para Deus. Essa é a diferença. Então, o que Jesus está descrevendo, ele falou, a maneira como vocês vivem aqui, o lar de vocês, a família, a sociedade, as cidades de vocês, tudo, toda a maneira como vocês vivem, não é como nós, espíritos, que já estamos harmonizados com a lei divina, vivemos. A gente não vive como vocês. Nossa vida é diferente, porque a nossa vida é uma vida em que nós aprendemos a, primeiro, construir uma relação com Deus, segundo, consultar Deus antes de agir e agir de conformidade com os designios divinos. Então, o dia que o reino de Deus se implantar na Terra, não tem mais expiação, não tem mais miséria, não tem, a felicidade passa a reinar plenamente. Por quê? Porque, ao invés de um ser humano querer mandar, querer se impor, todos vão se curvar ao Criador e vão ser infinitamente mais felizes. Agora, como é que ele ia, não tinha como ele chegar aqui e ficar descrevendo essas esferas superiores. Então, ele usava as parábolas para falar de elementos essenciais, elementos essenciais. Ele selecionava coisas importantes, características importantes desse estilo de vida do mundo superior. Mas, em todas as parábolas, a gente vê que Deus está presente. Parábola do filho pródigo, parábola do bom e do homem fiel, parábola do semeador, em todas elas, Deus é o foco, é o centro, é o sol e tudo gravita em torno desse sol. Aruda, é bom lembrar que lá no livro Boa Nova, psicografado por Chico, que Tadeu, se eu não me engano, se foi Tadeu ou Bartolomeu, em um momento ele diz a Bartolomeu, ah, é Bartolomeu, que você acha que eu não viria ao mundo sem a certeza de que o reino de Deus seria estabelecido? Exato, exato. É uma forma bonita, porque dizendo de uma forma clara, a evolução não é opcional, a evolução é um determinismo divino e os mundos estão sujeitos ao processo evolutivo, isso não é opcional, é só uma questão de tempo, que às vezes as pessoas acreditam, não, a Terra não tem jeito, falhou, vai ficar, não, o progresso da Terra vai acontecer e ponto final, ele vai acontecer, ponto final, conosco ou sem nosco, mas, ele vai ocorrer. Perfeição é o destino, não é? A Escalada do Monte, não é? O Haroldo, tem uma palestra sua, você sabe que eu assisti todas, não é? É, pois é. E transcrevi quase todas, está tudo guardado, tem uma que você disse, que você foi conhecer o senhor Honório Abreu, você levava uma fita cassete, isso, né? E gravava em cima dela, você transcrevia e gravava em cima dela, e foi ali que você aprendeu a estudar o evangelho, né? A gente que está aqui, nessa missão, nessa jornada de estudar o evangelho de forma sincera, verdadeira, me diga que conselhos você ouviu de Honório e Abreu naquele momento e que orientações nós poderíamos ter para estudar as parábolas, né? Para que a gente não se perca em detalhes, em questões desnecessárias, para que a gente vá de fato ao cerne da oportunidade de estudar um texto de uma escritura valiosa, né? Da moral do Cristo. Eu acho muito importante, eu aprendi isso com Honório, ele fazia isso muito bem, é a seguinte, quanto mais a gente olhar para a realidade, quanto mais a gente olhar para a vida prática, mais a gente aprende evangelho, não é? Porque o risco se a pessoa ficar só estudando o texto do evangelho, ele perde o contato com a realidade. E o evangelho é vida, ele é vida. Então, é na família, no trabalho, é na vida cotidiana que está a riqueza do evangelho. Foi dali que Jesus tirou o evangelho. Não foi o contrário. Então, o grande problema é o problema nosso de dois mil anos, que a gente ficou recluso num mosteiro achando que ia compreender o evangelho, fora da vida. A gente se ausentou da vida achando que compreenderia melhor o evangelho. e não é isso, não é? Então, por que que o Cristo não chamava os apóstolos, fazia um círculo lá e ficava o dia inteiro fazendo palestra? Por que que Jesus acordava antes do sol nascer e ia pescar com os apóstolos? Pescar. Por que que Jesus iniciou o evangelho numa festa? Ele podia ter iniciado numa sinagoga? Não podia? Ter recolhido, feito todo mundo fazer um jejum, colocar todo o puritanismo, não é? Não, começou numa festa de casamento. então, se a gente perde esse contato com a vida, com a realidade, as nossas palavras do evangelho ficam vazias, elas ficam frias, elas ficam parecendo bloco de gelo, porque o evangelho é vida, e quanto mais a gente vai aprendendo, você vai olhando para a vida, você vai ficando cada vez mais refinado, porque ele estava o pra vida. Ele fala a parábola do semeador é o quê? É os tipos de pessoas que existem. Tem gente que você fala, 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 a pessoa não ouve nada, não entra nada. Ele está falando de gente. Ele está falando de gente. Então, a parábola do semeador está falando de ser humano. Então, se você não convive, se você não está olhando para o ser humano, você não vai aprender nada de parábola. Essa é a grande dica. Ou seja, a gente tem que sair um pouco dos livros, embora saibamos que a leitura é fundamental, Neruda. E é um movimento que acontece tanto lá em Sacramento que a gente fala da espiritualidade, da melhora do sentimento, porque, de fato, nós já lemos bastante. Talvez aqueles que estejam entrando na doutrina agora ainda precisem ler, mas aquele contato mais íntimo com o Evangelho e olhar para a sua vida com o Evangelho na mão talvez seja uma tarefa ainda muito difícil, não é? É. Exatamente. E o sentimento, não é? E a outra asa? Exatamente. É por isso que a gente precisa conjugar tudo, não é? Olhar para a vida, eu digo que é olhar para a vida com o olhar do Evangelho. porque aí nós vamos realmente transformar, porque, senão, a gente pode se confundir. Jesus não quer doutores em Evangelho, Jesus quer Evangelho vivo. Ele quer transformar cada um de nós num Evangelho vivo, as cartas vivas, não é? É isso. Essa é a proposta espírita, não é? Isso aí. E, às vezes, é tão difícil para as pessoas que estão há muito tempo lendo, e eu estou vendo, eu estou revendo agora, da novela da Record, Jesus, e o bacana da novela é que eles mostram a parábola com os personagens. É bem legal, é bem interessante. Ele está falando todas as parábolas, a parábola do bom samaritano, ele mostra o samaritano, um homem caído, que saiu de Jerusalém, foi para Jericó, né? É muito lindo, e os apóstolos vêm, como é que, né? João Evangelista querendo descer com a Língua de Fogo, na hospedaria que não o recebeu, é fantástico, para a gente entender. Dá uma vivacidade, né? Dá, é muito rico. É lógico que os personagens não são exatamente aqueles, tem muita coisa... Lógico, tem uma licença. Mas é muito bonito, e alguém que eu gostaria de salientar aqui foi Kardec, porque talvez ele foi o primeiro dos livros que eu tenho aqui, que se aventurou a investigar quem eram os fariseus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sim, sim. Qual que é a importância disso, Haroldo? Da gente entender as minúcias da época para que a gente retire o aspecto espiritual da parábola? Isso é vida, né? Isso é vida. Então, o que o Kardec fez? Ele falou, vou voltar lá para aqueles tempos, eu vou ver como que era a vida, quem eram as pessoas, quem são esses personagens, para que eu não fique aqui numa leitura intelectualóide, divorciada da realidade, da história. Isso é muito bonito, né? Então, ele fala, gente, vamos voltar, vamos entender lá como é que era, como é que era a vida, quem eram as pessoas, quais eram os grupos, quais eram as situações que eles estavam vivendo, né? Eu vejo esse esforço dele, né? Haroldo, em termos de parábolas, e aqui a gente vai, para a gente fechar, né? Isso. Compromisso. Todo mundo, daqui a pouco, no Instagram do Haroldo, a gente vai dar continuidade, passa a sua pipoca, né? Vamos para lá, tem o estudo sobre serenidade, meditação, para a gente fechar aqui, que tipo de literatura, Haroldo, você recomenda para a gente? Pode ser uma literatura, não fala apenas espírita, porque tem, por exemplo, o John MacArthur, que eu, não sei se você conhece, deve conhecer esse autor, ele fala de parábolas como se fosse o Emmanuel, o americano, sabe? Uma coisa linda. Que tipo de conteúdo nós poderíamos utilizar nesses estudos, até para as pessoas que estão em casa, junto com a doutrina espírita, para que a gente possa ter um alcance maior daqueles versículos? Rafael, eu acho que nós não podemos ter preconceito nenhum, viu? Eu acho que todo autor que se debruçou, que estudou, a gente precisa abrir a mente lá, ler, estudar, olhar, agora você está citando o John MacArthur, tem o Kenneth Bailey, tem outros, então, a gente precisa ler o máximo que a gente puder, ler o máximo que a gente puder. É claro que você não vai concordar com tudo que o autor está escrevendo, é claro que você vai ter algumas divergências, mas, com certeza, você vai aprender, nem que seja uma coisinha nova. Eu tenho certeza. Então, você pega um livro, ainda mais essas pessoas que dedicaram a vida para estudar esses temas, alguma coisa nós vamos aprender. aí você vai ali sair com uma pérolazinha. Então, eu sempre digo às pessoas, leiam, leiam, façam como Kardec, Kardec lia tudo, lia de tudo. O livro acabava de sair, eu já estava comentando, não é, esse espírito? Uma doutrina científica, uma doutrina filosófica, um livro religioso, ele dava notícia de tudo, de tudo. Então, ela é uma pessoa antenada, o espírita, nós não somos da fé raciocinada? Sim. É muito estranho um espírita que não lê, um espírita que não dialoga com outras religiões, um espírita que não aprende. A nossa fé é raciocinada, é a aliança da religião e da ciência. Mas, tem que ler, nossa, a gente aprende tanto com os autores protestantes, com os autores católicos, com os autores judeus, não é? Davi Flusser, com autores... Aqueles rabinos? Os rabinos, a gente aprende muito. Então, o conselho que eu dou é leia o máximo que você puder. Meu querido, chegou a hora da despedida, né? Chegou a hora, Haroldo. Então, assim, para você despedir, nesse momento difícil, que nós estamos passando, nessa pandemia, muita gente vai assistir esse vídeo, o vídeo fica aqui na Rede Amigo Espírita, no repositório, tanto no YouTube, quanto no Facebook, uma coisa que a gente vai sempre pedir para os convidados, estamos em momentos difíceis, mais nós temos que trazer esperança, porque o Cristo trouxe esperança. Então, quais seriam suas palavras, Haroldo? Daí você abre o seu coração, porque eu tenho aqui o mascote. nos explico, qual seria as suas palavras para as pessoas que estejam assistindo, né? E de esperança, de conforto, de alívio, né? Porque muitas pessoas que entram aqui nas lives estão desesperadas, né? O que você poderia trazer para a gente? Lembrar, Rafael, os fundamentos do que nós aprendemos. Nós somos Espíritos imortais, viemos para cá com data de encarnação e data de desencarnação. Então, todos nós regressaremos, todos tomamos um corpo material, sabendo que vimos aqui corrigir alguns aspectos e edificar outros, que a gente não se deixe impressionar por desencarnações coletivas. Todos vamos desencarnar, todos nós. Ninguém vai permanecer encarnado, que a gente não se deixe abater por doenças, por problemas, por quê? Nós reencarnamos para viver provas e expiações, porque são elas que vão lapidar nosso Espírito imortal. E, acima de tudo, a nossa moradia, a nossa pátria é o mundo espiritual, é o mundo espiritual. Então, tenhamos a esperança de que tudo isso vai passar. e nós estamos sendo educados para a luz e para a felicidade. É isso que nos fortalece, é essa esperança que nos sustenta. É ela. E a gente deve caminhar com ela. Olha isso. Haroldo, meu amigo, obrigado por estar aqui. Zé Aparecido ficou muito feliz. Ele estava aqui embaixo. Ele é anônimo. mas estava muito feliz da sua presença aqui na Rede Amigo Espírita. A gente te agradece. Obrigado. Que os bons espíritos continuam te influenciando no teu trabalho, na tua jornada, na tua vida, e que você possa levar essa luz do Evangelho a muitos corações. E a gente está esperando aquela carta de Paulo, viu? Ah, não, está saindo. Conversei com o Salmo, que ele veio aqui. Ah, que maravilha. Pô, meu querido, um abração. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Eu também, meu querido. Muita paz no coração. E 21 horas, lá no Instagram do Haroldo, todo mundo lá também para prestigiar o trabalho dele, para falar um pouco sobre serenidade, meditação, que também é muito importante para a notícia. E toda quarta, às 21h30, a gente vai estar estudando uma parábola de Jesus. Então, convidamos todos vocês. Vamos passar por aqui Simão Pedro, Saulo César, Alberto, uma turma bem legal. Então, Haroldo, obrigado. Vai com Deus. Vai em paz, meu amigo. Com Deus.